É, minha preta, no imenso moinho do mundo nunca fui moleiro, fui pá, que ao sabor dos ventos passou pelos altos e baixos dessa vida. Nasci numa família de classe média para os padrões de 1908. Passei uma infância sem sustos no Catete e em Laranjeiras, dois bairros na zona sul do Rio de Janeiro, até que os ventos mudaram com a morte do meu avô. Sem dinheiro, meus pais levaram a filharada para o Morro da Mangueira. Eu que ainda era menino, conheci um outro mundo que seria meu para sempre. Lá, vi gente abraçando um inimigo como se fosse um irmão. Também descobri a malandragem. O carnaval eu já adorava desde os tempos do Rancho do Catete, mas a batucada eu conheci na Mangueira. A vida boêmia me afastou do meu pai. Quando minha mãe morreu, ele foi embora da Mangueira, mas eu fiquei. Desgarrado no mundo, eu caí na farra de vez, o que me custou muitos problemas de saúde. Mas a pá que está embaixo, uma hora vai para o alto. Uma brisa suave me levou para os braços de Deolinda, minha primeira companheira, que me deu carinho, abrigo e amor. Junto com meus amigos, fundei a Estação Primeira de Mangueira. Comecei a vender meus sambas, mas o dinheiro não dava para nada. Tinha fama de gênio, minha música era elogiada, mas eu ganhava a vida mesmo como pedreiro e tudo quanto é bico que aparecesse. Até que um vendaval me derrubou outra vez. O coração de Deolinda parou e despedaçou o meu. Fui para o fundo do poço. Nem de violão, nem de Mangueira eu queria saber mais. Até que meu coração começou a bater com esperança outra vez. Calma, meu negro. Não adianta a história. Mas foi o amor dessa mulher que me trouxe de volta para a Mangueira e me colocou na linha. Teve um tempo que ele lavava carros em Ipanema. Muita gente gostava dos seus sambas e o julgava morto. Até que um jornalista o encontrou. Saiu no jornal e aí todo mundo voltou a se interessar pelas músicas dele. Depois nós criamos uma das primeiras casas de samba do Rio de Janeiro. O Zicartola. O talento dele era a música. O meu, a culinária. Na administração, nenhum de nós era grande coisa. O negócio fechou. Ficamos cheios de dívidas, mas a cultura brasileira enricou. Mas o moinho sempre gira. Veio a reconciliação com meu pai. E no inverno do meu tempo, gravei o meu primeiro disco. Aí vieram shows, o reconhecimento e mais discos. No Redemoinho da Vida, nós nos amamos. Eu sou Eusébia, a Zica. Sou uma cidadã negra brasileira. Do Redemoinho da Vida, nós nos salvamos. Eu sou Angenor, o Cartola. Sou um cidadão negro brasileiro. Para preparar uma receita, o primeiro ingrediente é o amor. Disse Dona Zica. E eu digo, sou Mariene de Castro. Vem, tudo é belo por onde eu passei. Será onde eu passar. Vem. Disse Cartola. E eu digo, sou Gabriel Moura. Somos cidadãos negros brasileiros. A Cor da Cultura. Uma parceria. Petrobras, Cepir, MEC, SIDAM, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura. Tzą Pouca Tão Pouca Tchau. Tchau.